salve salve rapaziada tudo bem aqui é o Ares a gente vai dar prosseguimento aqui nessa campanha espetacular onde a gente está avançando aqui no nosso vídeo nos nossos momentos aqui deixa eu ver o que ela quer e Lucinius o filho dele Póstumos que ainda não casou mas está liderando um exército Póstumos está liderando as tropas aqui olha na Sicília né enquanto isso esse exército que eu acabei de reorganizar aqui completinho fazendo aqui a sondagem e o retorno das tropas para cá após a gente terminar a patrulha de toda a região a gente está bem tranquilo né estamos prestes a estourar uma guerra isso é um fato né a gente está aqui em Tolosa e a gente cara isolamos o inimigo da Europa a gente manteve Cartago aqui se eu atacar Tolosa eu fecho ali um parâmetro e Cartago está aqui olha isolado eu vou iniciar uma guerra de defesa contra eles antes de ferir um golpe mais forte na capital deles enquanto isso passando aqui o turno rapidamente eu observo é que as coisas fluíram melhor pra gente a gente não está mais tão devedor assim e com essa estrutura aqui olha meu irmão eu gosto se esses caras me atacarem meu gosto esse daqui eu tô muito ferrado então nem como defender ele mandando um direito pro evangelho agora eu vou sentir muitaanes pra meu povo aceitação quantidade aqui de a quantidade de gente que eu fiz acordo e pior que quem mais gosta de mim é que eu vou ter que conquistar né já o restante filha não olha só eu fiz um grande cinturão aqui ninguém do oriente vai me atacar e cara o tamanho do selê ocidas olha o tamanho do selê ocidas vou mandar uma frota aqui para a região da palestina e vou iniciar a guerra no oriente também em vez o último o cotidiano o rio o rio o rio o comandante o atento For Rome Do not attempt to sweeten truth with honey We will respect your words Our warriors At your victory For Rome For death and honor E vamos porrar ele em campo aberto, né? Salve, salve, rapaziada E aí a gente vem aqui pro campo de batalha, né? Pra gente resolver isso de uma vez por todas Cara, que tropas lindas são essas Não tem como negar, né? Como meu amigo O Branch, eu estou a dizer Nunca vou perder a criativa acima Pra colocar tropas de mendigo no ato, né? Aquelas tropas feias São históricas, mas A gente gosta de Roma, sim Então a gente vai fazer um avanço Simples aqui A ala direita Vamos subir o morro A ala esquerda Vamos vir pra cá Enquanto isso A gente vai avançar em formação Olha, eu vou avisar, cara Eu estou pensando seriamente Trazer o Free Kingdoms de volta pro canal No jogo há um tempo Eu sinto falta de um jogo tão fluido Como o Free Kingdoms foi, cara Até hoje eu não joguei um jogo assim Total War que tivesse a fluidez de batalha do Free Kingdoms Não conheço um jogo que assim Por mais que o pessoal gore É muito legal Mas Que tenha O gráfico do Free Kingdoms A fluidez das comunidades Cara, é algo lento Sinto muita falta disso Já quebra eles aqui Não avança Nós descobrimos os inimigos É isso que fala Nós descobrimos os inimigos Os inimigos é Todos eles estão Valtam, Valtam Um dos inimigos Uma das unidades usou toda a sua armadilha. Archer! Agora! Uma das unidades usou toda a sua armadilha. Uma das unidades usou toda a sua armadilha. Amigos para a sua armada! A сколько很多 hunidades usou toda a sua armadilha. Uma das unidades usou toda a sua armadilha. leta e para a sua armada! Um dos nossos equipamentos usou a sua amuletização. Praetorian Guard! Eagle Torwart! Ação de Mars! 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 Eagle Torwart! Ação de Mars! O que é isso? 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 E aí, 19 anos, bananado, né? 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 E agora a gente vai para o campo de batalha, eles vão lutar na cidade deles, é normal. Essas evocatas eu vou trazer para cá. Cavalaria. Vou botar a cara aqui. Ao serviço. Formação. Próximos romanos! Próximos romanos! Sílho. Próximos romanos. Advanta à velocidade Sons de Mars Legio Parati Eagle Cohort Double time Bratorian Guard Em serviço à Rome Eagle Cohort Bratorian Guard Ordinem Eagle Cohort Fire Take aim Proud Roman Our hidden units have been discovered Melee Infantry ready Bratorian Guard Melee Infantry ready Avocati Sons of Mars Avocati Jupiter gives us strength Melee Infantry Bratorian Guard One of our units has used all its ammunition Mon triac in English Glorian Eagle Cohort Proud Roman之後 Jupiter gives us strength Waders Dominate Bratorian Guard Ready and waiting One of our units has used all its ammunition One of our units has used all its ammunition Romans ready for duty Melee infantry ready Melee infantry ready Melee infantry ready Brave Romans to a man Eagle cohort plague Romans your orders our troops are waiting as orders traitors the leader your orders the troops my charge brutal Sands of man advance O que é isso? A shallotão guarda! A shallotão guarda! A shallotão! A shallotão! A shallotão! A nosso general está subterrâchado! A shallotão guarda! A lei de traeres ao cabo, na hora! Jornal da Caixa. Bocaja. Glória. Começados. Olho e a campanha. A Bíblia é para a crise. A batalha está ficando em nossa favora. Vámonos! a cavaleia ta muito mal disposta aqui Júpiter nos dá força Eu vou cavar a Germânia Cavalaria girou muito mal aqui Guarda-Orient Braves Romanos a um homem Nós estamos com seus comandos Guarda-Orient 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 Ah, vencemos rápido. Vencemos fácil isso aqui, ó. Tolosa caiu. Caraca, a Tolosa caiu e aqui a gente vai precisar... Se viu... Se viu... Sete... Seis... Oito... 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 Vinte... Está bom não... Está péssimo... está subindo é 2% vou fazer um tempo aqui um tempo aqui que segue olha rapaz uma quantidade morreu muito grande e aqui olha isso aqui nos ajudou de um jeito absurdo a presença militar aqui também quebrando mas muita coisa também está negativo né evento tudo nossa negócio está tenso nosso lado mais o cara nosso ele não é tão bom assim que droga e assim a gente evita a guerra a autoridade de june e 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 Cara, ele não parece ser ruim não. Aqui também as coisas não estão ruins. Comandante, eu quero patrulhas de Auli. Prontos para ordens. Para honra e glória. Nós agitamos para a batalha. Suas ordens? Comandante! Então, com tudo organizado em casa, tudo bem feito. Sabe, ele é um prestes a estourar. A gente vai dar o último golpe neles, né? Comandante! Prontos para ordens. Prontos para ordens. Vamos parar o vídeo, gente. Um forte abraço para todo mundo. Se inscrevam no canal do Ares. Fui! Tchau, tchau!